Esse é um modelo tradicional de sandália masculina aqui da Dr. Shoes. Toda feita em couro nobre. A sua costura é toda manual, o que garante ainda mais a durabilidade do produto. Forrada em couro super macio, muito bem acolchoada aqui na parte do calcanhar. A sua palmilha é uma palmilha anti-impacto, muito macia, palmilha em gel. O seu solado conta com uma tecnologia de extremo conforto e durabilidade. E além do mais, essa sandália é uma sandália muito leve, que combina com diversos looks. Dá para ser usada em diversas ocasiões e é a cara da nova estação. Está disponível também em outras cores no site. Acesse o link e garante já a sua. Essa sandália é a cara da nova estação. Dá para ser usada em diversas ocasiões. É uma sandália toda aberta, o que ajuda muito os pés a respirar melhor. É uma sandália de couro nobre, também forrada em couro super macio. Ela tem um fechamento em velcro na parte da frente, de todos os lados. E também na parte traseira, o que ajuda muito na hora do calce. Se adapta super bem no seu pé. A sua palmilha é uma palmilha anti-impacto, super macia, super confortável. Ela conta com uma tecnologia de extremo conforto. E é uma sandália super leve e cai bem para diversas ocasiões. Disponível em outras cores também. Acesse o nosso site e garante já a sua.